Olha o que eles aprontaram pra mim, gente. Toca disco, vai vendo. O cara tem 50 anos, nunca tocou tocar disco, duvido. O cara tem 50 anos, nunca tocou tocar disco, duvido. Tudo que eu faço, depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, maionese e helmas aqui, galera. Tungu, 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 tungu. Quando você vem, pra passar o fim de semana Eu fingo estar tudo bem, mesmo duro com grana É que você ignora, tudo que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar É muita ousadia ter que percorrer, o país inteiro pra achar você Mas tudo que eu faço tem um bom motivo, ainda eu te amo, vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar, vou aonde vou até te encontrar Eu te amo demais, você é minha paz Faz amor gostoso de novo comigo, faz Faz Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar 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 Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Se você vai demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão Magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais Um simples prazer Ter vontade de visitar Desentregar Tempo mais E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não, não, não vou Eu me sinto tão parente sozinha Procurando um alguém para amar Se você quiser voltar Tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou, não, não, não vou Eu não vou, não Eu não vou, não Se você demorar Eu não vou, não Se você demorar Eu não vou te procurar Já tive mulheres De todos os estilos Umas altas, outras mais Mas todas com poucos quilos Sem preconceito Gosto de todas as cores Amores como o sorvete Provei todos os sabores Mas eu Nunca vi nenhuma Mina como você E se eu vi alguma Mina foi na TV Não foi na revista Não te vi na pista Então pra minha lista Falei hasta la vista Agora é só você pro cabal Rolê na moral Domingo de sol Você no litoral Só de saia E eu pensando Tomara que caia Na areia da praia Costurada pelo Sérgio Naya Ei ma Não tenho muito pra dizer Vem cá